Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem, ó, estamos aqui saindo da academia hoje, na segunda-feira. Só nós dois. Só nós dois. Olha que beleza, particular, né? Comprei uma academia, que é brinx. Acabamos de acabar. Acabamos de acabar. Vamos pra casa agora, dar um passeio com a América. Não vou chegar nada. Tomar um café, a segunda parte do café da manhã, que é o pós-treme. Nossa salada de frutas com granola negra. Iogurte. Iogurte, iogurte, iogurte. Até já, o dia está bonito. Quem está muito, muito contente porque vai passear? Ah, meu Deus do céu. Está doidinho, né? Então vamos. Vamos passear. Você falou oi para as pessoas. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Alegria, hein? Ó, fica aqui junto. Você está achando que você vai aonde sozinho? Sozinho da manhã vai bem, né, América? Para lá. De bonito, gente. Já chegamos em casa, tomamos o nosso pós-treme, né, comemos o nosso pós-treme, orgut, granola, frutas e tudo mais. E agora eu vou passar um cafezinho aqui e vou ver se eu já adianto o vlog do sítio, já é dito, já deixo pronto antes do almoço, porque depois do almoço a gente vai ter que sair, então para não correr risco aí de ficar meio que atrasado, né, que eu já estou aqui. Olha lá. Tomando água, repousando. Né, América? Coisa linda. Paseou hoje, né? É, passeou, né? Vou passar um cafezinho aqui, né? Ih, está esquentando a máquina ainda. Alexa, começar o dia. Já ligou o PC? Previsão do tempo. Vou ligar o monitor. E começou com a playlist que eu escolhi. Com a Alexa é possível criar rotinas, pessoal. Então, por exemplo, eu chego aqui no escritório, já falo para ela, dou o comando de começar o dia, ela vai ligar meu computador, vai dar a previsão do tempo, vai falar uma frase de bom dia, algo legal, interessante, e vai começar a tocar a minha playlist para começar a trabalhar. Que no caso eu escolhi uma playlist do Spotify que se chama Cafezinho, eu recomendo para vocês. É uma playlist com músicas muito bacanas, muito gostosas, para começar o dia bem legal aí também. E eu vou criando as rotinas. Depois eu vou fazer no outro canal, no Flávio, o canal Flávio Balck, um vídeo mais detalhado de como criar as rotinas com a Alexa. E para quem não conhece a Alexa, ela é uma assistente de voz, você pode comprar na Amazon, o link está na descrição. Ela faz vários comandos aí que você dá por voz. Então, tocar música do Spotify, falar clima, notícias, um monte de coisa. Tem bastante coisa legal. Se você não conhece, dá uma pesquisada, tem muita informação na internet a respeito dela. Existem outros comandos que eu posso fazer com a Alexa aqui, inclusive, para ela controlar o meu computador. Olha só. Alexa, abri o editor. Tudo bem. Pronto. Ela vai abrir meu editor de vídeo. Eu lavo roupa uma vez por semana, mas ela vem na quinta. Então, tem roupa de quinta, sexta, sábado, domingo e de hoje. Gente, tem muita roupa. Porque a gente foi para o sítio, estava frio. Os outros dias também estava frio. Uma quantidade de roupa, vou mostrar para vocês. São roupas grandes, né? Então, dá muito volume. Eu já vou lavar, porque senão vai ficar os cestos gigantes. Eu vou colocar aqui na máquina. Essa daqui. Só uma blusa de frio minha dá meio cesto desse daqui. E mais aqui. Então, não tem jeito, né? Eu vou colocar tudo aqui na máquina. Principalmente, as mais escuras. Primeiro. Eu não sei, né? Eu acho que a maioria das roupas aqui são escuras. Então, vamos ver se vai caber tudo em uma máquina só. Ou se eu vou ter que colocar duas máquinas para lavar. O Flávio já foi tomar banho. Eu já fui lá pegar a roupa dele. E bora, né? Colocar tudo para lavar. E subir lá para o escritório. Fazer um chazinho agora também. Depois vou colocar tudo na máquina. E ir lá para o escritório. Trabalha bastante. Então, pessoal. Olha só. Onde eu estou lavando, vou mostrar para vocês. Como a gente disse no vídeo sábado. Sobre a espuma. Nela fazer a espuma para misturar na roupa. Coloquei uma quantidade normal de sabão para uma máquina cheia. E olha lá. Ela faz espuma mesmo. Dá para ver o tanto que ela lava. Coloquei aqui em uma lavagem diária. Vocês viram que ela já soltou a água. Já misturou lá no sabão. E já está batendo a roupa. E faz bastante espuma. Eu coloquei uma tampinha. É que eu não meço na tampinha. Eu coloco lá dentro. Acho que dá menos de uma tampinha de sabão. Viu como que rende? Por isso que sabão rende. Economiza sabão. É ótimo. Fiz já as duas garrafas de chá. Tem muita gente perguntando das garrafinhas. Elas são importadas. Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição. A gente importou. Já tem uns três anos essas garrafinhas. Eu e Flávio. Não. Acho que não tem aqui no Brasil. Se eu achar eu deixo o link também. Mas são garrafinhas térmicas da Xiaomi. Próprias para chá e café. Vou deixar o link para vocês. Se quiserem fazer a importação. É bem tranquilo. A gente sempre deixa as lojas de confiança. Vamos subir. Ó. Chá. Aqui é o quê? 10,40. Aqui é 10,50. 10,49. Eu achei que era no zero ou no bom. Estou aqui meio fora, meio dentro. Tomando um chazinho. É o Cup Detox. No momento do chá Detox do dia. Eu já tomei quase uma garrafa de água. Muito bom. Nota 2. O ano passado eu fiquei doente. Foi ano passado? É. Tive sinusite e tal. Aí a médica falou assim. Graziella, você está tomando água? Fala, doutor. Quando dá sede eu tomo. Aí ela falou pra mim. Um dos melhores remédios. Principalmente no inverno. Pro corpo. É água. Bebo água. Depois desse puxão de orelha. Eu tomo de duas a três garrafas. 10 por dia. Depois desse puxão de orelha. Quem dá puxão de orelha? Mas eu estou tomando, Flávio. Você está tomando água? Sim. Muito. Você está tomando água? Água. Mas ele já... Fala um tempo a ver. Fala um tempo a ver. Sabe o quanto o Flávio aprendeu? Depois de ter cálculo renal. Aí ele aprendeu. Aí ele puxa a minha orelha. Então, gente. Bora tomar água. Isso aí. De duas a três garrafas eu tomo. Fora o tanto de chá que eu tomo. Que é muito. Muito chá. Então, ingerir água que é o melhor remédio. Principalmente no inverno. Deixa eu continuar editando aqui. Vlog do sítio. E eu gravei com o celular. Depois vocês me falam o que vocês acharam do áudio. É um pouquinho diferente. Porque você escuta tudo que está acontecendo no ambiente. Flávio me deu o fone dele aqui agora. Parece que você tem uma experiência de imersão no sítio. Se você usar fone, é uma experiência de imersão e também o som estéreo muito legal. Se você estiver usando fone, você vai ver da onde vem a voz no vídeo. É muito legal. 360, assim, vem lá de trás, vem da direita, da esquerda. A gente acabou de... Eu assisti um pedacinho da minha mãe falando. E aí dá pra ouvir o meu pai lá mexendo no secador. O Léo fazendo um barulho e eu mexendo com a sacola. E o Flávio os barulhinhos gravando. É incrível. Acho que é, né? Por enquanto é isso. Já pus o balavá que vocês viram. Já fizemos chá. Estamos aqui trabalhando, editando vídeo. O Flávio já tomou banho. Matou um carrapato nele. Não, eu trouxe um carrapato embora. Tadinho. Tadinho. Também não correu no meio do pasto lá atrás das vacas. A vaca fugiu, o Flávio foi no meio do pasto. Trouxe um carrapato. Ainda bem que só foi um. Ainda bem que não passou pra mim. Foi só um. Menino da porteira. Tá bem, tá pesado. Até logo, gente. Bem-dia. Terminei de editar o vlog do sítio. Eu nem revisei, não. Mas eu acho que tá tudo certo. Se quiser depois eu vejo. Eu mando pra sogra a revisa. É a que assisti. É a que assisti antes. É só. Não sei se ela vai ter tempo agora. Do horário de sair. Vamos comer? Vamos. Deixa eu só mandar as coisas no Telegram. Peraí que eu vou descendo. Vai descendo lá. Já desço. Ai, gente. Eu nunca ri tanto na edição do vídeo. Nossa, aí é muito bom. Meu Deus. Mais normal lá, baba. Genha do céu. Esse vídeo ficou engraçado. Esse porquê? Tem que cortar o tamanho. Nossa, esse feio. Eu tive que cortar uma parte onde o Léo tava raspando o subaco. Ficou engraçado. A Graça gravou lá. Ficou brava pra caramba. Falei, pode deixar. Eu vou cortar. Oi, deu até a solução. Tava lá raspando. Com a maquininha de tosar. A mula. Meu Deus, Léo. Me ajuda, né? Alô. Ih, tá dormindo. Nada como ter aquela marmitinha no jeito pra almoçar com a comida de ontem lá do sítio. Estou programando minha máquina para terminar daqui a três horas. Olha, chique. Chegar aqui vai estar no jeito de pôr pra secar. Agora a gente vai... A Graça vai lá fazer a hidratação. E eu tenho que ir no Correios. Tenho que ir no banco. Tem mais algum lugar? Tenho que ir no shopping. Ahn... Acho que é só, né, Graça? Eu acho que é só isso mesmo. Vamos deixar a louca depois. É, senão vai atrasar. Melhor que voltar o laço. Já estamos a bordo do Pérola Negra. E o Flávio esqueceu seus óculos de sal. E ele está usando os meus. Eu sempre esqueço os meus. Hoje eu peguei a mochila. E aí... Tem tanto óculos nenhum. É verdade. Tem muito mais que eu. É... Eu peguei a mochila. E eu não vi que tinha um dentro. Joguei a caixinha de outro dentro. Ou seja... Olha lá, ó. Eu peguei e coloquei aquele lá e eu já estava com esse aqui dentro da mochila. O bom é que ele consegue dirigir de óculos. Até que ficou bom. Fiquei bonito. Ficou ruim, não? Melhor é estranho. O Flávio deve ter, pelo menos, uns oito óculos. Uma coisa que ele não é minimalista é em óculos. Todos comprados em promoção. Dois pelo Prestil. E todos desde sempre. É. E tem alguns velho. É da Pedra. Tem um da Tommy lá em casa que deve ter uns dez anos já. Perdeu até a bandeirinha já. Coitado. Nossa, que legal, né? Fazendo, só tirando a bandeirinha. É, é uma pena. Perdeu, né? Não sei, ainda não. Eu perdi aquela. Mas ele usa do mesmo jeito. Não fazia. Ele é menor, então geralmente eu uso quando eu estou de boré. Vai caminhar. Vou caminhar. Vou assim, cabeceira, eu uso. Isso aí. Estamos aí no centro. No centro não, né? Tem que ir lá levar a grana do cabeleireiro. De lá, eu vou lá e tal. Lá perto. Estava fechado semana passada. Aquela agência? A hora que a gente passar lá em frente, eu olho pra você. Estava fechado, estava escrito fechado, supermutido, sei lá o que. Covid. Estava lacrado a tudo. Não é o caixa eletrônico? Justamente, a parte do caixa eletrônico. Estava com umas faixas. Mas não sei se vocês estão fazendo revezamento, a gente olha. Vai estar fechado. Veremos. A gente chegou aqui agora. O Flávio vai me deixar. E aí a gente lembrou. O barbeiro do Flávio é de frente pra minha cabeleireira. Um de frente pro outro. Até essa. Até isso. Só soltava, né? Já estou aqui com o meu novo acessório da moda. Estela Vista, baby. E eu vou. Pode ficar. Teu óculos. Guarda aí na caixinha, senão eu vou largar ele por aí. Ha, ha, ha. Por aí. Ele quis dizer, senão eu vou riscar ele. Exatamente. Eu vou lá comprar a fita que acabou. Minhas fitas de empacotar. Vai na casa de embalagem ali em cima ou não? Vai no centro, né? Tá. Tá. Será que eu estou marcado na máscara? Não. Olha isso. Olha só. Acho que dá pra vocês verem, né? Tanto que eu usei máscara. Gente, que bagunça que está esse centro. Quanta gente por todo lado. Um voco-voco. Eu fui no banco. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que na fila do caixa eletrônico, eu acho que tinha umas 20 pessoas na minha frente. Fora que tinha pra entrar. Eu só fui lá no cabeleireiro de máscara, não dá pra ver o tanto que eu tô marcada. Isso que eu quero em Itaú, né? Você que vai achar. Deus do menino. E fui... Nem sei onde eu fui. Ah, fui na farmácia. Vou mostrar pra vocês depois o tanto de coisa que eu comprei. Tinha muita coisa pra comprar na farmácia. Estava tudo com desconto. Pelo menos isso, né? Gastei... Mas eu assisto pra eles que ainda subiram. R$ 205 na farmácia. Ai, fui no Correio. Correio também tá lotado. São as 10 pessoas na minha frente. Tudo tá cheio. A cidade tá lotado. Aparecendo o festival. A gente foi trocar um negócio lá no shopping de amolar faca que a gente comprou e quebrou. A gente comprou tem um tempo já e quebrou. A gente já trocou. E aí a Polishop emprestou pra gente o robô que limpa vidro. Não vai dar pra gravar amanhã porque amanhã nós vamos ficar sem energia quase o dia inteiro. É mesmo. Previsão de desligar a energia às 7 horas da manhã. 8 horas da manhã e voltar às 4. Ah, já que tá sem energia, amanhã eu vou dormir até. Vamos lá pra Roça. Ah não, tem academia. Vamos lá pra Roça. É mesmo. Logo do sítio. Terça-feira. Viemos apanhar café com meu pai. Acho que eu vou pra academia. Tô com uma dor no pé de ontem. Nossa, pai de santo. Foi de bota, andou muito. Não, eu não acho que não é o problema de bota. O problema é que eu corri no meio do café e o café é de ladeira. Pra que você correu? Porque nós tava correndo atrás da vaca. Ah, entendi. Aí o crowd foi por baixo, o Léo pro meio e eu fui pra uma parte mais de cima. Pra ela não voltar e subir. Foi antes que meu pai falou que você caiu? Foi. Você caiu, Léo? É, eu pisei num buraco. Ixi. Aí faz com que eu quebro o pé. Olha que perigo, gente. Meu pai e o Léo ter carregado o Flavinha. A sorte que eu caí no buraco não era o pé de apoio. Eita, só isso aí, 200. Meu Deus. Saudade de antigamente. Flavio, vamos lá. Ah. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui tá na promoção. Vamos rasgar que eu vou jogar as caixas do forno. Não, só pra moção. Um pote de vitamina Flavio. Um pote de vitamina Pagraz. Ganhei esse aqui. Vou dar pra América, Vitarela. Não, esse é meu. Vai ser para e cair os pilos. Pronto. Meu óleo de Primo. Isso aqui é uma das coisas mais caras, ó. Óleo de Primo é mais de 40 reais. Isso aqui foi mais de 50, isso aqui mais de 40. Isso aqui é quase 20 reais. Isso aqui é mais de 20 reais, que é Vick. Eu comprei o maiorzinho. Isso aqui é 11 reais. Isso aqui é mais de 30 reais. Esse com desconto são os 9 e pouco. Essas 6,99 cada um. E esse eu peguei na promoção de 16, 17 por 7. Porque vai vencem em setembro. Mas como eu tô todo dia, é o meu antialérgico. Eu faço... Como é que eu faço mesmo? Você não faz nada, você só bebe mesmo. Eu bebo porque... Porque não trata. Não, mas ela é alergista que me passou. E esse é o tratamento. Você não quer, né? Luz curtinho. É. É isso mesmo. Olá, querida. Prontinho, ó. Querida. Cheguei. Agora eu só vou tudo assim. Programou ela pra terminar na hora que ela chegasse mais ou menos. É. E ela tá... Só que aí eu fui pra médico quando parar, eu não quero. Vem pra lojão. Vocês não vão vir falar oi pra mim. Vocês saíram e nem me levaram. Não. Pronto, que é coronavírus, hein, Pat? Tá bom do brilhão com essa caminha. Tá lá, quer encherar o pompom. Ó, tira a força da câmera. Coisa gordura. Só dá. É a graça. 19h07 da noite e eu estou aqui trabalhando. O Flá foi tomar banho agora. Ele já programou o vlog do sítio, que vai sair daqui a pouco. E eu tô aqui respondendo e-mail, mensagens, sobre vendas, fornecedores. E daqui a pouco eu vou começar a responder os comentários no canal. Já estou de pijama, como vocês estão vendo. Com uma topinha, porque tá frio aqui. E é isso. Como a gente teve que sair à tarde, a gente compensa o horário à noite. E é sempre assim. A gente tem que resolver alguma coisa de manhã também. A gente vai ao longo da noite compensando o horário, porque tem coisas que fica sem fazer. Não tem como, né? Você sai pra resolver coisas. As coisas do trabalho ficam pendentes. Então, tô aqui. Colocando tudo em dia. Já já o Flávio sai. Não sei se a gente vai comer alguma coisa. Aí a gente vai mostrando pra vocês também. Alexa, encerraram o dia. Hasta la vista, baby. Vocês viram aí? É a Alexa. Hasta la vista, baby. Olha o meu fazinho. Olha o meu fazinho. Olha lá. Combinou comigo. Olha o incenso. É. A minha mãe me deu esse galinho de incenso pro Flávio. E meu pai me deu essa rosa linda. Deu cantando ainda. Ela falou pro Flávio. Receba as flores, querido. É, tá lá no bloco do sítio. Cada flor é um peixe. É, meu Deus. Tirou isso? É. Eu faz muito tempo que eu não faço isso. E hoje eu vou fazer. Vou comer um uísque. Vou tomar um uísque. Adivinei. Vocês estão servidos? Não sei se vocês gostam de uísque. Mas quem gosta de uísque, comenta aí. Uma pelota grande de gelo. Bolinha de gelo. Bolinha de gelo. De preferência redonda. A bola. Uma bola quadrada. É a bola do Kiko agora. Ah, Flávio. Meu Deus do céu. Mas o ideal é utilizar uma bola grande de gelo. Porque ela vai demorar mais pra derreter. E o gelo no uísque também ajuda o uísque. A liberar todos os aromas. O negócio é fino mesmo. Quem manja de uísque aí, comenta aí se não é isso mesmo. Eu sou só entusiasta. Eu não manjo dessas coisas não, gente. Ó. Cheguei aqui no bar. Eu acho que eu nunca mostrei aqui em detalhes pra vocês o bar, né? Então, normalmente eu uso esse copo. Ou se não, aquele copo ali. Que é de cristal. E copo de cristal é um copo melhor, né? Pra degustar o uísque. Tem dois copinhos ali de cachaça também pra tomar. A sequência do conjunto desse copo aqui. Lá no fundo, né? E aqui a gente tem algumas taças. Dois copos de cerveja. Umas taças. Taças de vinho. Aqui a gente tem alguns vinhozinhos na adega. Né? Isso daqui a gente ganhou quando a gente comprou os móveis lá na Selegato. Então tem algumas opções aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Esse daqui é muito bom. Tinta suave. Quinta do Jubaur. Uma coisa assim. Esse daqui é um vinho verde. Português. Muito bom, por sinal. Meio difícil com a mão trocada aqui, né gente? Olha aí. E alguns outros daqui da região também. Aqui em cima eu tenho alguns uísque. Tem um old par. Gosto bastante. Muitos não consideram isso daqui um uísque, né? Mas eu tenho um Jack Honey. Tem um Jack normal ali. Aliás, dois Jacks normal. Né? Número 7. Tirar aqui. Olha lá. Eu particularmente gosto bastante de Jack Daniels. E também gosto muito do old par. Aqui tem um Gold Label. E atrás um Red. Que eu uso bem pouco. Aqui nós temos Vodka. Ali atrás. Aqui tem uma Vodka. Aqui tem uma Terra Brasilis, né? E aqui tem uma Cachaça Tesouro. Essa Cachaça aqui. Ela tem 12 anos. Envelhecida no Tonel de Amendoim. Muito boa. Olha. Olha lá. Descansada em Tonel de Amendoim. Muito bom. E tem uma montila ali atrás também. Aqui dentro do balde tem um Shandong. Um porta-rolhas. E é isso. O nosso barzinho aqui. E eu já estou com o meu copo com gelo. Com o dosador. Eu uso um dosador de 50ml. E eu não gosto de beber muito. Eu gosto só de beber uma dose. De apreciar mesmo. E saborear o uísque. Vou de honey. Deixa aqui e depois eu levo para lá. Saúde. A Cachaça está cantando e brincando com a América. Parece que as duas estão combinando. Ah, mas cai mesmo. Está na troca. A gente vai cantar. Tem golzinho. Sai mesmo. Olha aqui. Está saindo. Sai mesmo. Se ficar puxando, sai mais ainda. Não, não deixa o problema que tem aqui. Está ficando... Está ficando velho. Está caindo. No sítio, né? Não, mas desse tamanho não estava. Olha aqui. Ela está um leão. Olha aqui. Oi, Juba. Olha aqui como é que está curtinho. É, mas aí é mais curtinho mesmo. Não, mas está muito grande. Não, pula de mim, não. Olha lá, ficou erguida a roupa. Fala para as pessoas que você tem mais roupa. Só que está grande, eu tenho que mandar apertar. Tem que apertar. Essa é que fica melhor. E essa foi a primeira que eu comprei, que combina comigo. Olha, deixa eu arrumar aqui. Vem, América, senta aqui. Vem cá. Mostra que a gente está igual. Isso. Se eu pegar uma batata doce, você fica quietinha, né? É, já está quietinha. Aí, olha. Fica. Ela está aprendendo os comandos de batata doce. Fala o que você gosta de comer. Eu gosto de comer batata doce. Batata doce, é? Adoro carinho na orelha. Ela gosta que faz assim, tipo, roncando a orelha dela, ó. E ela gosta que faz carinho aqui nessa gordurona. O papo dela sai para fora. A gente guarda aqui, ó. Guarda ali embaixo. Gordinha. Olha aqui também. A pança. E aprendeu a lamber a câmera também. Olha lá. Não! Não abre o cupom, depois fica grudento. Resolvemos testar o negócio aqui para ver se funciona. O brinquedinho é legal. Ó. E vai descendo, descendo, descendo. Vai subindo, subindo. De quando o vidro é devagar, vai descendo. É, o bichinho gruda mesmo, né? Está baludo. Muito baludo, mais que o nosso criador. É hora de dar tchau. É hora de abrir. É hora de dar tchau. Boa noite, Ana América. Boa noite. Alexa. Ligar luz, quarto. Tudo bem. Ficou top isso, né? Gente. A Solange acabou de me mandar. Solange Nadalete. A cartinha que a filha dela escreveu para mim. Ontem, nós recebemos uma foto. Filha de uma seguidora fez. Eu, Flávia e a América de Lego. A América tinha caído na lã. Tinha caído na lã. O maior belezinho. Gente, eu postei lá no meu feed no Instagram. Agora, você consegue pôr no vídeo? Não tem. Para o pessoal ver. Lê? Não, pôr a fotinha. Do quê? Dos Legos. Ah, bom, hein? Agora. E aí, a Solange mandou. A filha dela chama Lohana. Ela mora lá em Paraty. Esse ano eu queria passar meu aniversário em Paraty. Se não fosse Corona, a gente ia se ver por aí. Ia mesmo. Eu falei para o Flávio que eu queria passar meus 30 anos em Paraty. Eu adoro essa cidade. Muito tempo você passa lá? Hã? Passar 30 anos em Paraty. Tem aniversário de 30? Meu Deus, o cara é um piadista. Lohana nasceu em Poços, mas ela mora em Paraty. Gente, ela mandou uma carta para mim. Vocês vão ter a ideia. Que belezinho. Eu jamais pensei que a gente fosse ter seguidores criança aqui. Inscritos criança, assim, nessa faixa etária. Aí eu fico muito feliz. Bom demais. Hoje o beijo especial são para todos os seguidores mirins. Isso aí. Sejam sempre bem-vindos. Um beijo no coração. Eu acho que o meu lado pedagoga... Minhas crianças... Ela falou do Flávio, falou da minha mãe, do meu pai, do Léo. Eu gosto de todo mundo. Olha que belezinha. Beijo mais que especial para a Lohana. Beijo. Beijo, beijo. Beijo da América também. Ela já foi a mimir. Ela já estava estressada porque nós estávamos enrolando para subir hoje. Eu saí lá para pegar água para fazer o suco de maracujá, que a Graz queria um suco. Aí eu saí lá, abri a coisinha do filtro. Aí ela... Desse jeito. Vai dormir logo. Desse jeito. Eu falei para o Flávio, quero um negócio bem geladinho, bem docinho. Aí ele fez um suco de maracujá. Já estou com sono, já. Bora dormir. A mimir. A mimir. Gente... Vocês não estão entendendo nada, né? Não, não serve isso. Ah, é figurinha do WhatsApp. Tem umas minhas que, olha, se um dia soltarem por aí, eu bato em dois. Só porque eu tinha falado a galera dormindo, manda para os amigos. Manda para os migos. Para os reis e para o fé. Aí eles fazem figurinha a mimir. Até a América tem figurinha a mimir. A Graz estava desmontada. Dormindo. E ele manda. Assim que a gente se diverte... A vida é feita. Ai, estou aguentando segurar o braço. Quer que eu segure? Meu braço está doendo. Cadê minha? Então é isso. Amanhã a gente vai ver se a gente vai conseguir trabalhar. Sem energia? Qualquer coisa a gente pede para algum vizinho uma extensão. O vizinho vai ter energia também. Vai no céu ou vai que na próxima rua tem? Ah, sim. Então é isso. Está chegando agora no canal? Se inscreve. Marca a sininha para receber as notificações. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Está tudo aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Buenas noches. Buenas noches. Até de noite.